Duas mulheres são presas com um carro falso da Polícia Civil em Trindade. O veículo seria usado para resgatar os maridos da penitenciária. E o que mais chama a atenção é que a polícia encontrou mensagens que indicavam a participação de um funcionário do presídio na fuga. Na casa do grupo, a PM encontrou armas de uso exclusivo do Exército que seriam usadas no resgate dos presos. Olhando assim, sem prestar atenção nos detalhes, é fácil acreditar que esta é uma viatura da Polícia Civil. Mas neste caso, o ditado é certo. As aparências enganam. O carro foi roubado em outubro deste ano no setor Nova Esperança, em Goiânia, e plotado com os adesivos da polícia em Trindade. As duas mulheres que usavam o veículo mostraram identidades falsas para os PMs e não foram apresentadas para a imprensa para não comprometer as investigações. A suposta viatura seria utilizada para resgatar os maridos delas que estão presos na penitenciária de Trindade. Um dos presos foi que cometeu o sequestro do gerente do Banco do Brasil em meados de abril, aqui em Trindade. É um dos presos e uma das que está detida é a esposa dele. Então, existem duas detidas, as duas são esposas de presidiários. Com certeza, obviamente, eles iam cometer o resgate desse pessoal aqui no presídio. Por sorte, vizinhos perceberam a movimentação na casa das mulheres. E depois da denúncia, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar monitorou os passos das suspeitas. De acordo com os PMs, desde que elas se mudaram para esta casa há dois meses, as duas passavam os dias circulando pelo setor neste outro carro. Quando os policiais fizeram a abordagem, a surpresa foi ainda maior. O carro plotado com adesivos da Polícia Civil estava na garagem desta casa, aqui na Vila Pai Eterno, em Trindade. E olha só, do lado de dentro também foram encontradas estas armas de uso exclusivo do Exército, muitas munições, pistolas, essas ferramentas que podem ter sido utilizadas em arrombamentos, além dos celulares das duas mulheres. Inclusive, foi através deste aparelho que a polícia descobriu a intenção da quadrilha. Há mensagens, inclusive, citando o nome de servidor lá de dentro do presídio. Tinham trocar até de cela esses presos, então, ou seja, há realmente uma participação desse servidor muito grande. Ele estava, com certeza, facilitando esse sequestro. De acordo com a polícia, apesar de só as duas mulheres terem sido presas, o grupo criminoso é ainda maior e composto por pessoas de Minas Gerais e da Bahia. Ainda está sendo investigado como a quadrilha atuava na região e quem são os funcionários da penitenciária de Trindade. Vários grupamentos da polícia militar também estão envolvidos na busca de outros integrantes da quadrilha.